Ema, Ema, olha pra mim Ema, agora que eu tô solteiro, eu tô ouvindo o nosso beijo, o barulho do nosso beijo Não, eu vou casar, eu tô noiva De quem? Do Draken Mentira, não Ema, pera, pera, não é possível Eu tô ouvindo barulho de porta É possível Eu vou entrar no seu casamento e vou acabar com tudo Tá, a gente veio fazer o que aqui? Porque eu não tô entendendo mais porra nenhuma Essas armas, esses bagulho Eu tenho um plano, eu tenho um plano O cara roubou minha arma aqui, tio Ó, tem um plano, já tem um plano A gente deixa o Takemichi ir primeiro, entendeu? Pra ele ser a nossa isca, melhor coisa Pode ser os dois, pode ser os dois Pode, pode Shifu, já que agora a gente não tem mais nenhuma relação Vai com o outro lá também, vai 3-3 O que que é isso? Tô entendendo vocês legal ou não Ah, o Takemichi tá falando que alguém misturou ali, ó Ahn Ai, ai O que que é isso? O que é o que? Eu ouvi um barulho Eu ouvi um barulho por aqui É o coração É o coração Tá acelerando o coração, é Galera, pode abrir a porta? Pode abrir Não, não Abre não Tá chupando o ato Aqui ali, tá da pelo O que é isso? Dá, dá Galera, dá tiro, dá tiro Galera Vai pegar minha irmã Não, Ema Acho que agora que eu vou ser o super-herói Eu vou salvar a Ema Ema Galera Galera Takemichizinho lindo, maravilhoso Eu vou te salvar Ai Aê Nossa Oh, galera 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 O que que tá acontecendo? A Ema Ah Ema Vai pegar a Ema Ema, eu vou te salvar, Ema Ema, eu vou te salvar, Ema Vem, Ema Eu vou te salvar Ah Corre O que que tá acontecendo? Eu vou subir Eu vou subir O que que tá acontecendo? Não era pra tá acontecendo isso aqui, não Ema Boa Takemich, me ajuda Tá vindo um atrás de mim aqui, ó Tem outro, tem outro Ah, vai me pegar Takemich, tem outro Ema, Ema Olha pra mim, Ema Agora que eu tô solteiro Eu tô ouvindo o nosso beijo O barulho do nosso beijo Não, eu vou casar Eu tô noiva De quem? Do Darkin Mentira Ah, eu achei que tinha alguém aqui Não, Ema Pera, pera Não é possível Eu vou entrar no seu casamento Eu vou acabar com tudo Não vai não Vou Takemich, aqui tem outra chave Tem vida aqui, ó Quem precisa de vida? Tem aqui Aqui, Takemich Tem uma chave verde Deve ser lá em cima Deve ser lá em cima Vamos, vamos lá, galera Tem uma chave Chave rosa Aqui tem uma chave pro quarto do bar Ai, ai Ai, ai Ai Ai, que isso Ai, aranha 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 Matou a aranha, matou a aranha Tá morta, tá morta Socorro Aê, chave rosa, chave rosa Pega Ai, abri Galera Eu abri o Dayrun Dayrun Ele abriu, ele abriu Dayrun O que que é isso? Pega o diamante Galera Vai cair Galera Galera Que isso? Oh Atira Galera Atira Ai 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 Ai, galera Ai Ai, ai, ai É o capapau Ai, aranha 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 Chifuio Chifuio Não Eu peguei a chave Galera, eu peguei essa chave aqui O chifuio vai morrer por nós O chifuio vai morrer por nós Atira Vamos, galera Ai, aranha Aranha, aranha Aranha, aranha Ema Ema Corre, galera Ele vai pegar o Kokonoi Ele vai pegar o Kokonoi Eu tô com essa chave aqui, ó Abre lá embaixo Abre lá embaixo Vamo, vamo Vamo, vamo Ai 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 Ai, que susto Ai Ai Tô sem voz Galera, não tô entendendo Mas tem mais bicho Tem mais bicho Cadê o Chifuio? Tem metralhadora Tem bicho aqui Tem bicho Vocês não tem ideia A gente tomou um susto Aqui dentro Eu peguei a chave Mais bicho Tô com uma chave, galera Ai Ele quer meu cozinho Ele quer meu cozinho Galera, tô com uma chave prata Eu vou só com a arma só Não vou com a pistola, não Pra levar a chave Vamo, galera Abriu Abriu, galera Aqui em cima Abriu Que que é isso? Mike, achei uma chave Ah Mike Atrás Galera, achei outra chave Eu achei outra chave Abriu Galera, aqui Aqui, ó Abriu o banheiro Tem um kit médico Outra chave Ai, tem um corpo aí Peguei a chave Peguei a chave Vamo ver se vai abrir Não, aqui não abriu Acho que Galera, mais um diamante Mais um diamante Peguei Vou guardar lá Aham Tem mais Aranha, aranha Nossa Ai Aranha é gigante Aranha Aranha tá cuspindo Isso dá um caos Meu Pegaram o Takemichi Aranha pegou o Takemichi Ai, eu tô vermelho Eu vou morrer Eu vou morrer Eu tô vermelho Eu preciso de vida Eu preciso de vida Ui Tô dando tiro Vamo Ela vai Ela vai ejacular em mim Ela ejaculou em mim Eu não aguento mais Te fui Cuidado Mataram a aranha, galera Mataram Boa Vamo, vamo Três diamantes Falta só mais um, galera Ai, para Ah Ah Eu vou scream even louder Cos I'm not Dying alone I lost my best friend 23 She left her body In Harvard above me Legendas por TIAGO ANDERSON